Vamos, meu filho, que a mamãe já está atrasada. Pra onde, mamãe? É porque eu preciso resolver muitas coisas hoje, fazer pagamento, e eu vou deixar você lá na casa da Dani. Por favor, você se comporta, tá? Eu sei que está um pouquinho agitado hoje, mas eu vou dizer que você está muito tranquilo pra ela não poder ficar com você, tá? Não, assim, olha, chega lá, você não mexe em nada, tá bom? Não tem que pedir comida, tá certo? Não coloca os pés no sofá. Ela tem comida? Tem, deve ter, mas eu não fico pedindo não, tá certo? Fico pedindo água, pegando controle, você se controle, tá bom, meu amor? Tá bom. Se você se comportar, depois você vai ganhar um prêmio. Que prêmio? Ah, depois a gente conversa do seu prêmio, tá certo? Já estamos chegando, vamos lá. Meu amor! Dani? Oi! Meu Deus! Quem será, Caio? Oi! Oi! Oi, Dani! Tudo bem? Posso entrar? Pode, pode entrar! Ah, Dani, eu ia pedir um favorzão! Criancinha linda! Doutora! Meu amor! Dani, você podia ficar com o Cadu pra resolver uns probleminhas? Porque eu tenho umas contas pra pagar hoje, aí eu preciso ir com gência! Aí não pode levar ele, não é? Não! Não é porque vai me atrapalhar, assim, porque eu preciso ir rápido, entendeu? Andar com criança, às vezes dá um demorado, né? Assim... Eu sei! Ele tá super tranquilo! Não se preocupe, né? Assim... Né, Cadu? Muito quietinho demais! Ele mudou bastante! Ah! Outra criança! Nossa! Tá certo! Eu fico com ele! Meu Deus! O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ai! Não demora, não, né? Não! Vai ser rapidinho, viu? Tá bom! Ele vai se comportar, eu tenho certeza! Tá! Obrigada, viu, Dani? Tchau, Cadu! Não precisamos! Tchau! Tchau, Caio! Dê tchau, Caio, batitinha! Tchau, amor! Caio é dor bom, né, Caio? Visita! Nossa, meu menino é chato! Ele tá dizendo que eu sou chato? Não! Não! Ele não falou isso não, né, Caio? Falou isso não! De maneira nenhuma! Você entendeu errado! Ele disse que você é muito legal! Né, Caio? Meu menino é chato! Não tô gostando nada disso! O que que tem pra comer aqui, hein? Ai, comer? Você não lançou não antes de vir? Não! Hum! Hum! Puxa! Ó! Pra começo de conversa! Meu filho vai tirando os pezinhos sujos de tigela em cima do meu sofá! Vai sentando, tá certo? Tá bom, Caio? Assine aí pra ele como é que faz, viu, Caio? Eu vou pegar aqui um suquinho pra você, tá bom? Mas traz alguma coisa pra eu comer também? Bolo? Alguma coisa assim, muito gostosa! Que preferência é um bolo gelado! Eita! Que esse bichinho hoje veio exigente, viu? Que negócio que mudou! Mudou foi nada! Tá do mesmo jeito ao pior, viu? Eu hein! Na pé de bolo! Ainda bem que eu tenho bolo aqui, né? Você me chamou de chato! Você também é chato! Hum! 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 Olha pra mim! Hum! 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 Mamãe! 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 O que? Ele tá brigando?! Pocucu, pocucu... Olha, Cadu! Eu fiquei com você porque sua mãe pediu! Porque ela disse que você mudou seu comportamento, viu! Não vai mexer com o meu bebê porque ele é muito pequenininho pra você tá brigando com ele! aqui ó esse menino vem cadu cadu vem vem caiu com medo e com cadu também tá aqui ó bolinho tá certo suquinho esse caiu calma meu filho tem pra todo mundo tá certo senti aqui ó ó meu filho tá aqui o seu ó mamãe botou pra você também prontinho caiu ó aí pra você tá bom eu vou só aqui no quintal aqui pegar as roupas do varal viu antes que chova ó o o o O que foi, Caio? Por que meu filho tá chorando? Oxe, Caio, você já comeu tudo. Já acabou o seu soco. O Cadu. O Cadu? Eu não acredito, mas eu coloquei pra ele também. Por que você tá comendo dele? Eu não comendo dele, não. E ele tá mentindo agora, é? É. E ainda fica falando de boca cheia. Falando de boca cheia é falta de educação, viu? Isso é muito feio. Meu Deus, tô falando de tua educação, não é, criança? É. Esse bolo nem tava gostoso e me deu uma dor de barriga. Eu vou ir no banheiro. Meu Deus do céu. O menino vai no banheiro perguntando nem onde é. Pergunta nem se pode. Que meu irmão é mais mal educado. E ainda fala que meu irmão tava ruim. Imagina se tivesse pouco. Porque ele comeu o dele e o do Caio. Eu, hein? Meu filho, você quer o bolinho? O que é? Eu quero uma marca do comentário. Tá bom, meu amor. Vou colocar o bolinho pra você, tá certo? Pega aqui o seu pratinho. Meu Deus do céu. Mas cadê a mãe desse menino que não chega? Ô, Cadu? Terminou? É minha. Oi. Meu Deus. Menino, tu lavou as mãos pelo menos antes de sair do banheiro? A gente tem que lavar as mãos. A gente tem que lavar as mãos. Tu deu pelo menos descarga? A gente tem que dar descarga. Ai, meu Deus do céu. Não deu nem descarga. Ó, meu filho. Quando eu limpar as coisas pelo banheiro, a necessidade, a gente lava as mãos. A gente dá descarga. Viu? É assim o botãozinho, ó. Ó, aqui. Tá bom? Tá bom? Hum, o botãozinho. É assim? Ai, Maria, prestou a minha casa com essa caatinga. E agora não vai sair nunca mais. Meu, meu filho, pelo amor de Deus. Sai da janela, saia. O quê? Sai de pé de cima do meu sofá. Só foi pra sentar, né? Pra ficar em pé em cima, não. Meu Deus. Cadê a mãe desse menino que não chega? Nunca mais me fez de ficar com esse menino aqui. Ah, filho. É o dia da minha mãe, viu? Que você tá dizendo essas coisas aí comigo. Ah, meu filho, pode dizer. Porque eu vou falar pra ela também que eu não fico mais com você, não, viu? Porque ela disse que você tinha mudado. Mas mudou foi nada. Tá aí pior. Eu, hein? Ah, hein? Pra onde é que esse menino já tá indo de novo? Oxi! Menino! O que é que tu tá fazendo? O que é que tu tem aqui mexendo nas minhas panelas? Eu quero comida! Não tem comida na tua casa, não, é? Tu não te deu comida antes de vir pra cá, não? Hein? Me deu! Oh, meu Deus do céu! Esse negócio tá mexendo nas panelas dos outros meninos. Que menino esfomeado é esse? Parece que tem um buraco na barriga. Acabou de comer pô. Comer o dele, comer o do Caio, tomou o suco. Meu Deus! Sai! Sai! Para de mexer na minha geladeira. Você vai sentar aqui e vai esperar a sua mãe chegar. Caio, meu filho. Sentado, viu? Caio, meu filho. Caio. Você não aprenda nada que esse menino tá fazendo, viu? Isso é muito feio. Muito malucado esse menino, viu? Pela morte de Deus. Não seja assim não, meu filho. Nossa, menino. Mas que eu tô tão sem. Meu Deus, eu acho que eu demorei demais. Tomara que o Cadu não tenha dado trabalho. Oi, Dani. Cheguei, Dani. Oi, minha filha. Graças a Deus que você chegou. O Caduzinho bem citadinho. Tá um santo. Um santo. Um santo. Que foi de boa que ele se comportou. Que comportou, né? Ele se comportou tanto que eu não quero que você traga ele pra cá nunca mais, viu? Isso, Tom. Dê um jeito de deixar esse menino com quem for, com vizinha, com vó, com seus tios, com outra pessoa. Mas aqui não. Tá bom? Tudo bem. Leve ele. Vá com Deus, viu? Mesmo assim, muito obrigada, viu? Seja feliz. Tchau. 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 Meu Deus, meu filho, que ela tá desse jeito. É por causa que eu fui tão bondoso. Tão bonzinho, falou. É, eu fui tão bonzinho. Que ela não quer mais eu ali porque a casa do homem vai explodir de tanta bondade que tem lá. Ah, de tanta bondade que você fez, né, filho? Mas eu acho que ela não tá falando muita verdade, não, viu? Quando chegar em casa a gente vai ter uma conversinha. Vamos lá. E o meu prêmio? Ah, não sei se tá merecendo o prêmio, não, viu, Cadu? Pelo jeito que ela me falou, tá merecendo o prêmio. Ah, quero, quero.